P.S. Cumprimento é fair play e eu sei que Mariano chegou aqui só pra acabar com os cosplay Que é complicado em cima desse beat É rima da kitnet contra esses cara que só dá net na kit Cê fala net na kit, né meu mano Agora eu vou chegar aqui na base, mas sempre que eu vou gastar no Cê fala de cosplay, então desfrute Então se é cosplay, é seu parceiro, é o cosplay do Yudi Vai dar fita, sem putaria Cosplay, você ganhar de mim é fantasia Ae vai vendo, entende, só que não é páscara Que Gabriel rimando, vai derrubando sua máscara Mas primeiro tem que cair a sua do Halloween Porque percebe mesmo que seu talento é ruim Cumprimento, cê mede o comprimento Porque pra mim seu cu inconsciente, cê não tem nesse momento Não fala sobre o dia da bruxa, cê puxa Agora a refeão vai fumar suas buchas Até porque meu truta, aqui cê é mais lento que tartaruga Cê não gasta, pois essa feira não é feira da madruga Cê fala até de fantasia, vacilão Fantasia dele é de policial vestindo um negão Ae, essa véia pinta, vacilão Cê sabe mano que nós manja muito da improvisação Cala a boca e deixa de ser babaca Você que é bruxa e pra nós ganhar de vocês que é baba Ae meu mano, deixa eu te explicar É baba, só que cês é criança e meu rap não é baba Baba de bruxa, que coisa esquisita Superman se fudeu que meu chiclete hoje é criptonita Ae, olha só, e você vai entender Porque agora explodiu que minha bala é TNT Bom, é isso ae Vamos lá, barulho pro Gabriel e pro Mariano Giggs e Refel Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Giggs e Refel Terminou, começa Ae, família, vamos animar essa porra Vamo aí, caralho Uou, 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 uou Ei, 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 ei Mas você falou de chiclete sem neurose Ele é trouxa, mano, esse cara não serve nem pra cantar pop Mano, essa é a fita, eu desencaixo, mas cê sabe é traidente, tridente, cê é um cabaço Cala a boca, hoje é seu fim Bruxa é Halloween Eu tô vendo a vitória ali, Halloween Tu tá vendo seu torro finim Entre você e o primeiramente amigo, hoje, Halloween Halloween, seu vacilão Halloween Só que o Mariano não Ae, olha só E tá ligado mesmo Que sua rima não quebra o galho e faça mal veneno Cê tá ligado que eu vou sempre pra frente, super homem Eu não sou o Clyde, mas deixo a chapa quente Entende, mano? Cacho no beat Quentou o chiclete com o mic, cê perde pro Big Big Cê falou até de Halloween Mas cê sabe, mano, por isso nessa fita aqui eu demonstro Até porque, se é Halloween Pode dar adeus na batalha, nós é a casa dos monstros Cala a boca que eu tô com o microfone do monstro Hoje eu sou o Wazowski Eu carrego o mic no nome E ae, pega essa aí, pega esse fardo Porque de MC você possui retardo Monstros S.A. tá bonito Monstros S.A. aprendi que um sorriso vale muito mais que um grito Ae, olha só Minha cara se me escrota Porque pra mim se é parte com postura de garoto Cala a boca, Gabriel, nem se importa É Monstros S.A. porque o monstro tá batendo na sua porta Ae, entende, mano, eu faço com a caneta Seu rap não é massa e também não é maçaneta Blum, 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 blum Vamos lá Barulho para as rimas do Reféu e do Guigues Gabriel e Mariano Guigues Mariano Jurados, 3, 2, 1 Tem o Guigues e o Reféu pra cima a fase